Aplausos 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 Amor E entregado o corpo de amor Cuyo esto Mi corazón Te amare Amarte es un placer No es gozar de ayer Te ha tocado No morro No quiera ver Amar Escúndete No es gozar No es gozar No es gozar De encontrarte En el camino Y entender Que para siempre Me perder No es gozar 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 Amar Es gozar No es gozar de ayer Se va dolando Como la Primera vez Amar É um deleite, um almoço de sorte É encontrar o caminho e entender Que vai sempre da tarde, um desejo Um pacto de amor entre os filhos O amor é sempre que me pertenece